Leia. Ele disse que vai mandar o dinheiro. Vai demorar pra chegar? Não, vai pelo banco. Se demorar, eu morro aqui dentro. Eu contei tudo pro Cristiano. Diz que eu tô aqui, mãe. Tinha o que dizer. Deve ter sido um choque pra ele, né? O Cristiano vai ficar com vergonha de mim. Ele trabalhando honestamente. Dando duro. Tem que mandar esse dinheiro. Pior é saber que a irmã dele tá presa, né? Ô, Zélia, você quer me matar? É isso. Já não chega a vergonha que eu tô passando. Diga, olha. Eu não falei por mal, mãe. Eu não falei por mal, mãe. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Passa ali. Opa! Atenção! Desculpe, minha senhora. Tudo bem? Desculpe, foi sem querer. Desculpe. Estou com vocês? Me errou! Olha, olha aqui, olha aqui. Presta atenção. Desculpe, senhora. É que foi sem querer. Presta atenção. Olha só. Minha senhora, desculpe. Eu já pedi desculpa. Eu estou pedindo desculpa. Mas eu pedi desculpa para o senhor. O senhor quer dar a desculpa da ação. Não, vai pincelam, pô. Já pedi. Vai fazer a senhora comigo. Você é dono do mundo? O que é? Você é dono do mundo? Espera aí. O cara me empurrou. O que é? Só que é dono. Olha, não vai empurrar, não. Vai, 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 vai. Pode ir lavar. Deixa que eu sei andar. Ô, Alexandre, olha aí, mano. Tudo enlouqueceu, cara. Vai ver o que o cara fez. Vai lá ver. Vai lá ver. Não sou escravo, não. Pra você ir ao departamento pessoal. Ah. Ele tá perdido.